Não cabe mais ninguém lá na Vida Paulista, vemos o tom da Vida Paulista. Não cabe mais ninguém lá na Vida Paulista, vemos o tom da Vida Paulista. Não cabe mais ninguém lá na Vida Paulista. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Cada vez chega mais gente. Isso aqui é uma manifestação para conscientização. A gente está aqui para lutar, para guerrear. Não vai se entregar para ditadura nenhuma. É democracia, filhotes. Quatro linhas. Nós temos deveres, mas também temos direitos. Temos direitos. Temos direitos. Eles só querem dar os deveres, mas não querem dar os direitos que nós temos. Só eles que têm tudo. Direito tem tudo. Deveres com a nação está complicado. Está complicado. A gente tem que se levantar. Poder emana do povo. Poder emana do povo. Assim que tem que ser. Aliás, eles têm que trabalhar pelo Brasil. Para administrar o nosso Brasil. Não para nós sermos escravos deles. E não seremos. Jamais seremos. Nós somos brasileiros. E fim de papo.